Olá pessoal, aqui é a Giovana Leal, repórter do Money Times. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023 do Magazine Luiza. A empresa teve um prejuízo líquido de R$ 309,4 milhões, o que representa o pior resultado desde seu IPO. O Magalu sofreu com a taxa de juros elevada no trimestre e também com o fim do benefício fiscal diferencial de alíquota. Para falar um pouquinho sobre o balanço, nós estamos aqui com o analista da Empiricus Research, Fernando Ferro. E aí, Fernando, a Magazine Luiza realmente se saiu mal no primeiro trimestre? Eu acho que assim, acho até legal a gente dividir em duas partes. A parte operacional da companhia de fato está até andando bem. Então, se a gente olhar a logística, que é um fator muito importante para esse segmento, 80% do pessoal 3P já utiliza a estrutura da Magazine Luiza. Ou até 45% das compras são recebidas em 48 horas. Ou seja, são números interessantes que mostram uma evolução operacional da companhia. Por outro lado, eu acho que é muito importante a gente focar aqui a questão de ciclo. Então, esse tipo de segmento, esse tipo de produto que ela vende, ele tem um ciclo muito claro. Então, a gente passou por um ciclo de expansão ali em 2020, 2021. O pessoal reformando casa e trocava geladeira, trocava eletrodoméstico. maior pré-disposição a compras online, justamente por conta da pandemia, restrição de deslocamento, enfim. E agora, com uma restrição de renda maior, com uma inflação mais alta, um juro mais alto, você tem um ciclo negativo. Então, embora a logística e alguns pontos operacionais da companhia estejam performando bem, a verdade é que o resultado vem muito ruim. Então, por exemplo, a gente tem um indicador que usa para as empresas de varejo, que é o Same Source Sales, que basicamente quer indicar qual o percentual de venda das mesmas lojas, quanto que aquela loja está vendendo perante o ano anterior. E para a Magazine Luiza, as lojas que são conhecidas como o promotor de rentabilidade, o motor de rentabilidade, cresceram só 7% contra uma base, no primeiro trimestre de 2022, muito fraca. que já vinha caindo 3%. Então, se você consolidar esses números, ainda mais pensando em uma base fraca, de fato, o resultado não foi bom. E aí a gente pode olhar por várias métricas como o resultado não foi bom. Então, por exemplo, o GMV, que é o valor da mercadoria vendida, cresceu só 11%. Para uma empresa de crescimento, para uma empresa de expansão, que a gente falava de 30%, 40%, 50% de crescimento, um crescimento de 11%, que é um pouco mais do que a inflação, acaba sendo baixo. E aí você gera o que a gente fala bastante, de desalavancagem operacional. Então, se por um lado, quando a empresa está indo bem, ela consegue fazer mais com menos, quando você está com um ciclo ruim, é justamente o contrário. Então, você tem uma estrutura grande, você tem muito centro de distribuição, você tem muita loja e vende pouco. Ou seja, os custos fixos acabam ficando maiores comparativamente. Então, sendo um detrator muito grande de rentabilidade, ela acabou apresentando um prejuízo de mais de 300 milhões, o maior desde o seu IPO de 2011. Então, realmente, o resultado foi bem ruim. Beleza. E o que esperar dos próximos resultados da Magalum? Aqui eu acho que vale a pena comentar cinco pontos principais. Primeiro, eu acho que o crescimento online vai continuar mais devagar, justamente pela maior exposição dela a essas categorias mais cíclicas, por exemplo, eletrodoméstico, eletroeletrônico, geladeira, fogão, etc. A operação das lojas físicas, como eu falei, são esse motor de rentabilidade, também com performance pior, também vão ser pressionadas. O juro alto vai continuar pressionando o resultado, e aqui em especial a Luisa Cred, que é a parte de crédito mesmo, que ela dá para os seus clientes. Então, o aumento de inadimplência, aumento de provisão, isso vai continuar pressionando o resultado da Luisa Cred aqui. Outra coisa que acaba fazendo com o juro mais alto, faz com que o funding, de onde ela tira recursos para poder antecipar o recebível dos seus parceiros, também seja impactado, também prejudicando o resultado. E, por último, que eu acho que seria a ponta positiva dessa história toda, é a se beneficia da migração dos clientes que atuavam na Americanas, acabam migrando para o Mercado Livre, para a Magalu, entre outros. Então, acho que, dentre os cinco topos que eu comentei, o que é positivo é esse último, mas, como eu comentei, dado esse ciclo muito ruim, eu acho que os quatro pontos iniciais acabam sobrepujando esse último ponto da quebra da Americanas. Sim, e o Magalu realmente conseguiu aproveitar esse espaço conquistado nesse trimestre? Sim, então, esse tem um dado bem interessante. O mercado de e-commerce, ele caiu 14% nesse primeiro trimestre, enquanto a Magalu cresceu 11%. Então, a gente consegue ver um gap que ela realmente ganhou o mercado. Ela realmente conseguiu performar melhor do que a média. Só que, quando a gente pensa em gestão de risco, construção do portfólio, não adianta a gente escolher a melhor do setor. Isso não basta. A gente tem que escolher também uma empresa que seja não só melhor do setor, mas também que vá performar bem, que tenha boas perspectivas de crescimento, enfim, de rentabilidade. Uma coisa interessante, a gente não tem os dados de abril ainda, mas os dados que eu consegui coletar de fevereiro e março indicam que houve uma queda nas vendas da Americanas da ordem de 70%. Então, realmente, uma queda muito expressiva e como a Americanas era top 5 player ali do e-commerce brasileiro, obviamente, a gente tem uma migração para os dois principais players, que é o Mercado Livre e a Magazine Luiza. Mas, mesmo assim, mesmo ela performando melhor no mercado, mesmo ela ganhando participação da Americanas, o ciclo segue imperando, um ciclo bem negativo para esse tipo de categoria. Então, não fico tão animado no investimento Magazine Luiza. Isso é até muito legal a gente comentar, João Valor, assim, é muito importante o investidor entender o que é investimento e o que é empresa. Então, a empresa Magazine Luiza, eu acho que é uma empresa muito boa, tem melhorado sua logística, seu nível de serviço, ampliado as categorias que ela atua, ela atua, enfim, tem realmente virado uma plataforma de e-commerce. Mas o investimento Magazine Luiza é diferente. E, nesse caso, eu fico um pouco mais cético, pelo menos no momento, enquanto a gente não vê esse ciclo melhorando. E falando em investimento, qual é a recomendação da Empiricus para as ações do Magalu? Ela é a preferência da casa? Como que está? Perfeito. Dentro do e-commerce, a nossa preferência é o mercado livre, mas também não temos sugestão de compra. Então, por hora, dentro desse pulo de e-commerce, que eu colocaria via varejo, mercado livre e Magazine Luiza, a gente tem neutro em todas elas. Ou seja, a gente não compra nem vende, a gente acompanha o desenrolar dessa história de fora, mas tendo uma preferência por mercado livre. Agora, como eu falei, é uma questão de ciclo. Então, quando a gente começar a ver esse juro baixando, inadimplência baixando, uma maior predisposição dos compradores aí nas lojas, enfim. Quando a gente começar a ver essa migração, aí eu acho que pode ser um bom momento para o investimento em Magazine Luiza, porque, de fato, é uma empresa que faz um bom trabalho já há bastante tempo. E aí 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 E aí